Vamos então começar pela primeira ronda, 15 segundos, primeira pergunta. Thelma Lee, quais são os teus cinco maiores vícios? Tempo. Telefone, ouvir música, orar, comer, dormir. Muito bem, dentro do tempo, superado. Ok. Bem, se os vícios eram fáceis, vamos saber quais são os teus cinco maiores pecados. Tempo. Reclamar, pofocar. Faltam três. Ai, Jesus. O tempo está a terminar. Dois, um, choque. Não, isso foi leve, foi leve. Exagerei. Estou-se sincera, mas... Foi leve? Não, não, não. Não seja por isso, eu estive no nível 1, posso já passar para o nível 10? Não. Ah, ah. Próxima pergunta. Olhando para os Diodara Bands, a banda que te acompanhou ao longo desta noite. Thelma Lee. Aham. Diz-me, com quem simpatizaste mais, até ao músico que simpatizaste menos. Basta dizeres o instrumento que toca. Tempo. O pianista. Dá, pronto. A seguir. O percussionista. O percussionista, o papito. Só ou não? O que eu gostei mais? Não, e os outros, não gostaste deles? Aham, não sei. Só percussionista, curista. Diz, um... Bateria. Ah! Assustei. Oh, Thelma, se calhar vamos mudar de ronda, vamos fazer isto mais difícil. Não, não, o que é isso? Vamos fazer. Dá, 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 é só 10 segundos. Tá bom. E é só a intensidade média. E quero saber, em 10 segundos, 3 partes do teu corpo, em que odeias que te toquem. Tempo. Cintura. Uhum. Rosto. Uhum. Aí, na bunda. Falta uma. Diz. Bunda. Ah, pronto. Não vou tocar lá de nenhum desses. Está prometido. Quero saber agora, em 10 segundos, 3 coisas de que te arrependes. Tempo. Nada. Nada. Está a acabar o tempo. Ai, não faz isso. Seminou. Ah! Ah, assustei. Ai. Ah. Próxima pergunta. Chamali. Imagina que eras obrigada e que terias que tatuar no teu corpo o nome de 3 artistas. Em 10 segundos, diz-me quais. Tempo. Ah, Beyoncé, Brianna, Ludmilla. Muito bem. Temos já ali um tatuador pronto para... Estou a brincar, não tens? Eu não tenho nenhuma tatuagem na minha vida. Eu também não. Ainda bem que eu sou do programa. Agora queres saber o nome de 3 famosos em quem gostarias de tatuar o teu nome? Tempo. Ludmilla. Uhum. Chris Brown. Ah, ok. E... Beyoncé. Muito bem. Dentro do tempo. Segunda ronda superada. Vamos para a última ronda. Ok. São 5 segundos. Tens que ser muito rápida. São uma pergunta. Não, são várias. São aquelas que eu quiser porque temos até amanhã para estar aqui. Oh. Vamos a isto. Thelma Lee. Em 5 segundos, qual é o nome do próximo artista com quem vais colaborar num tema? Tempo. Anselmo Ralph. Muito bem, uau. Boa escolha. Em 5 segundos, diz-me o nome de um artista com quem te recusarias a trabalhar, mesmo que te pagassem um cachê milionário. Tempo. Agradei. Só falei. É brincadeira. Está registrado. Ele vai entender. Tenho mais três perguntas para fazer. Vamos a elas. Se a tua vida fosse o título de uma música, qual seria? Tempo. Alma Gêmea. Muito bem. A Thelma Lee está imparável. Penúltima pergunta. Thelma Lee. Em 5 segundos, o que faz de ti uma vencedora? Tempo. Fé em Cristo. Dentro do tempo. A última pergunta é a pergunta mais difícil de todo o jogo. É uma pergunta cuja resposta errada implica um choque no nível máximo. Um choque tão forte que a Thelma Lee é capaz de ficar aqui estendida no chão. É. E a pergunta é... Thelma Lee, quem é o teu apresentador favorito? Tempo. David Dias! Está certo!